Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, canal de fogo com muitas informações E pra falar ainda sobre a arbitragem, né galera? Difícil, o CEO agora fez uma convocação aí nas redes sociais pra galera comparecer Porque a gordura se foi Mas uma coisa tem que ser dita, cara A arbitragem no futebol brasileiro é uma vergonha A arbitragem no futebol brasileiro com o VAR é uma vergonha E qual foi o momento que realmente alguém do Botafogo representou contra a CBF, contra a arbitragem? O gatito que deu uma bicuda e o VAR caiu no chão Enquanto não tiver um posicionamento duro Que realmente expõe a CBF Vai continuar a mesma coisa Essa situação aí de poucas câmeras Pra ver, pra traçar a linha É balela Ontem dava pra traçar a linha E eles não conseguiram Eles não conseguiram Traçar a linha Não tem, cara Capacitado lá Os caras vão falar Pô, cara Tá difícil Não tem linha certa aqui, não Não tem, cara Os caras não sabem Os caras não sabem Não tem recurso Não tem capacitação E o que fazer? Nada Porque vai continuar Vai continuar Vai continuar Vai continuar Os erros acontecendo contra o Botafogo Quando acontece Até tava numa discussão no Twitter Quando acontece um erro Contra o rival Eu nem reclamo Eu fico na minha Eu torço, né? Porque a gente é torcedor A gente fala Nossa, pra realmente ser prejudicado O quanto For O O O O O nosso rival Porque geralmente a gente não quer que o rival suba E tal Isso aí é normal Mas eu não falo nada Porque eu sei Que em algum momento Aquilo dali vai ser usado contra o Botafogo E A gente vai rir contra o rival E vai acabar chorando mais pra frente E isso vem acontecendo, né? No jogo contra o Cruzeiro Ninguém não tinha uma imagem No jogo contra o Vasco Também não tinha uma imagem Aí vale a decisão do campo Eu até acho que ontem tinha imagem Só que eles são tão Incapacitados Que não tem a Entendimento de colocar uma linha Em jogadores Aproximar E essa BF Com dinheiro Bastante dinheiro no bolso E aí Um lance Um gol mal anulado Acaba tirando Eu não tô falando do Botafogo não Tô falando do YouTube Acaba tirando um clube Para o acesso Então Tem que ter um cara Que represente Que trata Fala e critica Abertamente Sem papas na língua O gatito Lali Representou o Botafogo É errado A atitude Chutar Tal Pode ser errado Mas o que a CBF faz É erradíssimo Também Ela ignora Os protocolos Dela Ela ignora Os protocolos Dela Então É algo que a gente tem que falar Porque Se a gente não fala A CBF vai continuar fazendo E elas falam Ah Liga entre eles Ali mesmo Porque o grande culpado É a CBF Não podemos esquecer disso Se inscrevam ali no canal Muito obrigado pela audiência Vocês fazem parte do canal De fogo Então Muito obrigado por tudo Que vocês vêm fazendo Um abraço galera Valeu Tchau 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 Tchau